o eu tirei energia puxa energia de setembro às vezes eu faço só previsões para o brasil geralmente eu faço uma previsão geral depois vocês pedem e vocês pedem e eu faço uma previsão para o brasil mas aqui veio focar do brasil Mas as pessoas, esse mês é o que eu falei, quem não sentiu, entendam bem, quem não sentiu ainda o impacto dessa, quem ainda não sentiu de fato o impacto dessa transição planetária, vai sentir inevitavelmente agora, no mês de setembro. Agora, teremos resgates, tudo aquilo que estava parado, eu estou falando a nível individual e da coletividade, que serve para o Brasil e para o mundo, evidente. Aqui resgates espirituais, a casa da lua, tudo que estava a nível de aprentimento parado, adormecido, teremos resgates a nível de... Todas as pessoas que têm o mínimo, vou falar o mínimo não, tá? Já de evolução, rumo à quinta dimensão, toda pessoa que tem o mínimo de espiritualidade, de sensibilidade, vai sentir a necessidade extrema de fazer uma autoanálise, De entrar em contato com o seu mínimo interior, de estar mais em contato com a espiritualidade, em orações, porque eu sinto que é um mês impactante, extremamente impactante, no quesito resgate, a nível individual ou a nível coletivo, tá? Carmas. E não sabe aquilo que estava meio pendente e você achou que podia protelar? Esse mês você tem que estar preparado, porque aquilo exatamente que você plantou, é o que eu falei, né? O que eu falei. Eu falei, né? Na volta do Plutão, Capricórnio. Pode sentir que situações que ficaram pendentes lá atrás, você vai ter que resolver esse mês. Não vai dar pra protelar, tá? Isso a nível individual e coletivo. Então, vejo-se também resgates, carmas coletivos e individuais. A nível de natureza será um mês também muito importante. Tivemos aí, estamos tendo, né? Parece que alguns lugares deu uma apaziguada, mas ainda estamos tendo. E esse desgoverno se absteve completamente da maior queimada dos últimos tempos. E teríamos alguma coisa também relacionada à parte da natureza. Tá? Teremos sim. Aqui eu vejo que poderemos ter mais focos, infelizmente. Tá? Estão levando em brincadeira. Não são situações acidentais. São situações provocadas. Tá? Tem que pegar mais bandido aí. Mas também eu vejo, além disso... Aqui me veio a torre... Acima... Acima... Eu vejo tremores. No Brasil. Mas tremores que podem dar uma sacudida forte aí. E podem ter um resultado perigoso, digamos. Tá? Nordeste... Minas Gerais... Não vejo algo relacionado ao Rio Grande doce, não. Eu vejo tremores. Pode ser Mato Grosso, Nordeste e Minas Gerais. Prestem atenção nos pássaros. Se bem que os pássaros aqui veio com o mundo do cendido, eu vou voltar ele pra cá. Prestem atenção nos pássaros, as aves vão avisar algumas horas antes desses tremores pra evacuar os locais. Tá? Prestem muita atenção nisso também. E claro, provavelmente eu vou ter que tirar um outro baralho. Talvez. Mas veio tão focado no Brasil... Aqui vem a nossa terra... Que está sendo dominada pelos ursos. Os ursos, os ratos, né? Mas veio o período de... O que que significa o jardim? Casa 20. O período o quê? De apaziguamento, de mudanças significativas. E interessante que nos baralhos tem muito a ver com a astrologia. Tem muito a ver com o que eu falei agora no início. Que podemos aguardar um mês de transformações. De transformações e um mês impactante. Todos sabem, né? Eu sou cigana de linhagem. Pra você que está chegando agora no meu canal, o canal de paraquedas. Sou novidente, sim. Cigana de linhagem espanhola, embora só seja brasileira, sim. Também sou astróloga cabalista e numeróloga cabalista. Ou seja, eu trago previsões através da espiritualidade de luz precisas pra você. É só monitorar aí os meus vídeos, tá bom? Tem mais de 700 vídeos da cigana no ar. Olha. Aqui representando nossa terra. Sendo ainda, né? Aliás, eu já vou divisar pra vocês. Que... Essa... Derrubada do X... O X... A sua santidade... Eu fiz vídeo pra ele. Com detalhes. Com requintes de detalhes. Lá no Clube dos Giraçóis, lá atrás. Como outros vídeos. Sobre outras previsões também. Que eu não posso. Por conta... O cara derrubou o X. Você imagina o meu canal, né? Então eu tenho que ser. Vocês entendem o porquê do Clube dos Giraçóis? Aliás, o Brasil... Você aí que fica no Regiteg... Fora... Regiteg... Fora... Sai do Regiteg e vai pra rua, tá? Porque... Começou pelo X... Daqui a pouco pode ser o Facebook... Daqui a pouco o YouTube... Daqui a pouco... A gente vai estar igual a China. Sem saber o que acontece lá dentro. Você não vai ter acesso... A nenhuma rede social. Se os ursos continuarem dominando... E o povo não se manifestar... Pode ter certeza que é isso que vai acontecer. No entanto... Eu vejo o urso aqui em ambos os jogos... Ele se repetindo... Por isso que eu gosto de jogar com dois baralhos... Eu vejo o urso aqui novamente... Ao centro... E a casa 22... A casa 22 significa... Os caminhos se abrindo... Tá? Casa 22... 22... É um número que a gente gosta, né? Giraçóis... Isso é o que eu tô falando... As cartas que eu tô mostrando na frente de vocês... E aqui no centro do jogo... Eu vejo a casa da foice... Tá? Que é o corte... O corte de quê? Do urso... O urso que domina o Brasil... Sendo cortado... Sendo afastado... Definitivamente... Presta atenção nas velas... Presta atenção nas velas... Tá? Ó... É o amor... E eu venho falando isso há tanto tempo... Até por muitos giraçóis... Ou pessoas que se passam por giraçóis, eu creio... Eu fui ofendida. E assim... Eu tenho certeza das minhas previsões aqui. Eu tenho certeza do que eu trago aqui pra vocês... Porque é a espiritualidade de luz que fala através de mim. Eu não crio coisas na minha cabeça. Eu falo... Pra vocês... O que realmente eles me passam. Então... Se eu falo pra vocês... Não desistam... Não desistam... Se eu falo pra vocês... Tenham fé... Permaneçam unidos... Permaneçam unidos. Se eu falo pra vocês... Acreditem na espiritualidade de luz... E não mudem a frequência de energia... Pra gente acelerar esse processo... Tudo é energia... Escutem a espiritualidade de luz. Porque é justamente... Eu sempre falo... Aqui o amor é o sentimento maior... O mais importante... E o que nos trará a verdadeira... Libertação! Porque o país... Se a gente for levar o pé da letra... Hoje, direções... O país hoje... Ele está rumo... Ao que a China... Ao que a Rússia... Ao que a Venezuela... Estão vivendo... Tá faltando isso... Pra cair... A sua rede social... Facebook... Tá faltando isso... Pra cair... E começar em efeito dominó... Todas as redes sociais... E a gente ficar à mercê... Desse urso aqui... Que foi tirada em ambos os jogos... Mas é a união... Desse gigante... Claro que a gente vai receber ajuda de fora... Eu falei faz tempo... O cavaleiro... A carta... Vai ser revelado... Presta atenção no que eu vou dizer... Ou quer saber... Se vocês quiserem mais previsões pro Brasil... Se vocês quiserem mais previsões mundiais... Coloca aqui nos comentários... Hoje eu não vou estender nesse vídeo... Porque o que eu tenho pra dizer aqui... É a cereja do bolo... Tá? Tem muito mais coisas... Com certeza... Mas hoje eu vou parar por aqui... Porque eu tô tão feliz... Que eu vou lá fazer um suco pra... Já que eu não posso beber nenhuma taça de vinho hoje... Por conta das medicações... Pra comemorar... Eu vou tomar uma taça de suco bem gostoso... Porque... Eu posso dizer pra vocês... Pelas cartas que eu vejo aqui... Que dia 7 vai ser algo incrível... Nem que eu vá de muleta... Tô falando cedo... Pira só isso... Porque eu não posso ter nenhum movimento brusco... Né? Força... Não tem que forçar nada... Eu tô com uma tela enorme... Né? Na barriga... Por dentro... Eu vou nem que eu seja de muleta... Eu vou... Tá? Por quê? Eu posso dizer pra vocês... Que o Brasil... É a união de vocês... Casa da Árvore... Os Frutos... Novamente a Casa 22... Os Caminhos... Pássaros que vêm do sentido... Felicidade... Libertação... Liberdade... Vou botar de uma água... Confirma? Confirma, né? Este mês... O nosso país... O Brasil... Vai... Se destacar... No mundo... O Brasil... Agora... Em setembro... Vai se destacar... No mundo... Podem aguardar... Depois do dia 10... No máximo... Após o dia 10... De setembro... Tá? Esse urso... Sendo... A sua chantidade... Sendo... Literalmente... Afastada... Tendo... Nós... Uma revolução... Nesse Brasil... Que vai ficar... Para a história... Escrevam... O que a Cigana está dizendo... Gerações unidos... Serão responsáveis... Claro... Ajuda a vida de fora... E vejo mais... Tá? Elon Musk... Vai trazer... Algo... Sobre a sua... Vossa chantidade... Que vai ser... O checkmate... O checkmate... Eu acho que eu já falei demais... Mas é isso... Eu estou muito feliz... Vem muito mais coisas... Provavelmente teremos muito mais previsões... Mas eu dependo de você colocar aí... O que você quer saber... Teremos agora... Né? Para terça-feira... Ou para quarta... Ou para sexta... Né? Provavelmente sexta... Eu trago... Quando eu estou me recuperando... Tenho que colocar... Né? Com os trabalhos de dia... Preciso até um brigo... Para ver como são as coisas... Então talvez... Né? Eu venha primeiro... Com o nosso encontro marcado na quinta... Amanhã... Você... Clube de Gerações... Estarei lá... Trazendo previsão... Fresquinha para você... Tá? Na... Na quinta-feira... O nosso encontro marcado aqui... E na sexta... O vídeo é esse... Então... O que você quer saber... Coloca aqui nos comentários... Você pede... A siga na faz... Mas podem escrever o que eu estou falando... Tá? Este mês... O Brasil vai se destacar no mundo... Como... Algo... Nunca... Visto... Na história... Antes... Brasil... Neste mês de setembro... De dois mil e vinte e quatro... Será destaque em todas as manchetes do mundo... Tá? Como algo... Incrível... Setembro... Setembro... Esse urso cai... Setembro... As coisas vão começar a caminhar... E depois... Como eu falei... Previsões lá atrás... Vai ser tudo em efeito dominó... Bora gerações... Porque o Brasil é nosso... E a gente vai fazer esse Brasil... Se libertar... Disso tudo... Bom... Esse foi o nosso vídeo de hoje... Nem vou tirar outras cartas... Como valeu a pena... Como valeu a pena... Não soltar da mão de vocês... Vem muito mais coisas por aí... Direções... Avante... Só depende de nós... Eu deixo a todos vocês... A minha bênção cigana... A proteção da nossa mãe Santa Sara... Nossa padroeira... Que ela cubra cada um de vocês... Como o lato dela... Que nosso papai do céu... Todo poderoso... Ouça o mestre Jesus... E sejam presentes na casa... No coração... Nas atitudes... Na vida de cada um de vocês... Até o próximo vídeo... Se papai do céu... Permitirem... Santa Sara... Nos abençoar... Excelente semana... Beijo da cigana... Fiquem na luz... Que haja a luz inteira... Gratidão... 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 Firmes gerações... Tchau... Eu posso dizer com propriedade... Que ninguém... Absolutamente... Ninguém vai escapar... Da influência de Saturno... Este ano... A pessoa... Pode querer mandar ela de luz... Muita gente procura mandar ela de luz... Mas se for... Se não for do seu merecimento... Eu não vou ter permissão ali na hora... De fazer toda a limpeza no seu perespírito... Você vai ter que merecer... Porque vai além de mim... Eu faço mandala com toda a minha energia... Tive procura... Tive procura... No ano passado... Estou tendo muita procura... E este ano... A vida da pessoa... Mas a pessoa tem que merecer... Aliás... Para quem quiser mandala de luz... Procure... No whatsapp... É descrito aqui na foto de capa...